Música Pagamento irregular do auxílio emergencial pode passar de 800 milhões de reais. Começam amanhã os pagamentos do abono salarial PIS-PASEP referentes ao ano base 2020. E você vai ver também. Aulas presenciais da rede pública e privada de ensino já começaram na maioria das cidades. Governo americano envia militares à Polônia para proteger membros da OTAN. Negociações sobre o programa nuclear do Irã devem recomeçar amanhã. Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus leva doações para famílias atingidas pelas chuvas em Franco da Rocha. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Boa tarde. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira. O pagamento irregular do auxílio emergencial pode passar de 800 milhões de reais. A Controladoria Geral da União descobriu 1 milhão e 800 mil beneficiários não elegíveis. Há indícios de que o pagamento irregular do auxílio emergencial de 300 reais em quatro meses de 2020 pode ter chegado a quase 809 milhões de reais. De acordo com a Controladoria Geral da União, ao mesmo tempo foram identificadas algumas famílias que não receberam todas as parcelas a que tinham direito. Segundo o relatório do final do ano passado, o órgão avaliou que 1 milhão e 800 mil pessoas podem ter recebido as parcelas indevidamente. O número equivale a 3,2% do total de cerca de 57 milhões de beneficiários. O relatório apontou que entre os que receberam o benefício, havia pessoas com indicativo de óbito, presos em regime fechado, trabalhadores com vínculo formal de emprego e famílias com renda superior ao limite. O levantamento também apontou que parte dos benefícios irregulares foram devolvidos à União. As devoluções e os destornos dos valores não sacados somados totalizaram mais de 44 milhões de reais. A partir de amanhã, começam os pagamentos do abono salarial PIS-PASEP, referentes ao ano base 2020. Os primeiros trabalhadores a receber são da iniciativa privada. Já para os servidores públicos, os pagamentos iniciam a partir do dia 15 de fevereiro. Nesta terça-feira, os trabalhadores da iniciativa privada começam a receber os pagamentos do abono salarial deste ano. Os servidores públicos devem receber o benefício na próxima semana. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro e têm direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. Também é preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos funcionários do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. As aulas presenciais da rede pública e privada de ensino já começaram na maioria das cidades e por causa do avanço da variante Ômicron, a comunidade escolar alerta para a importância de um trabalho conjunto entre os pais e os professores para evitar a doença. A segurança na volta às aulas presenciais em meio à onda de transmissão de Covid-19 provocada pela nova variante Ômicron depende do engajamento de toda a comunidade escolar, incluindo os responsáveis. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz e a Sociedade Brasileira de Pediatria, além de estarem atentos aos sintomas e à prevenção por meio dos protocolos de higiene e limpeza, os pais devem se vacinar e vacinar os seus filhos. A Fiocruz lembra que os pais não podem esperar que o professor assuma todas as funções. As crianças aprendem muito pelo exemplo dos pais, como o uso correto de máscara, álcool em gel e com as explicações sobre o que é certo e errado nesse momento da Covid. O professor também pode auxiliar os alunos na sala de aula, mas é importante que a família dê as orientações. Além dos protocolos sanitários, a vacinação é uma das principais ferramentas para tornar o ambiente escolar mais seguro, porque pessoas imunizadas, mesmo quando contaminadas, tendem a ter menores cargas virais e menos sintomas, além de transmitir menos a doença. Os pais também devem ter atenção aos sintomas gripais em crianças, como obstrução nasal, febre, tosse, dor de cabeça e diarreia. Caso ela apresente algum sintoma ou o diagnóstico seja confirmado em pessoas da mesma residência, os responsáveis não devem levar a criança para a escola. A taxa de contágio da Covid-19 no Brasil chegou a um nível recorde de 2,10 de acordo com a plataforma InfoTracker. Isso significa que 100 pessoas com a doença conseguem infectar outras 210. O Brasil registra 2.964 mortes por milhão de habitantes. São 11 estados e o Distrito Federal com mais de 3 mil mortes por milhão. A pior situação é a do Rio de Janeiro, que tem mais de 4 mil vítimas por milhão. Vamos aos números da pandemia no país. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 391 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o país chega a 632.193 vítimas da doença. Também foram registrados 59.737 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 26 milhões e 533 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 763 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 160%. A média móvel de casos apontou que 169 mil e 173 registros foram feitos por dia. Os dados mostram uma tendência de alta, com variação de 35% em relação a duas semanas atrás. Esse aumento vem sendo registrado desde o dia 30 de dezembro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 23 estados indicaram alta. Apenas Pernambuco apresentou estabilidade e o estado do Amapá registrou queda no número de mortes pela doença. O Distrito Federal e o estado do Tocantins não informaram os dados. Essa foi considerada a segunda semana com mais casos desde o início da pandemia. Foram mais de 1 milhão e 200 mil diagnósticos confirmados entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. E os idosos da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, já começaram a receber a quarta dose da vacina contra a Covid. Cerca de 2.700 pessoas com mais de 60 anos já foram imunizadas. A Prefeitura de Botucatu começou a vacinar idosos contra a Covid-19 com a quarta dose do imunizante. A assessoria do município justificou que, nas últimas semanas, esse grupo tem sido maioria entre os internados. A Secretaria Municipal da Saúde anunciou que o público-alvo para essa ampliação da vacina vai ser expandido para idosos a partir de 60 anos que já tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ampliação de uma quarta dose contra a Covid-19 está em discussão, mas que ainda não bateu o martelo sobre o reforço da imunização. A determinação atual do Ministério da Saúde é para que a população tome a dose de reforço ou terceira dose, respeitando o prazo mínimo de quatro meses após a aplicação da segunda dose. Uma pesquisa feita em Israel, país pioneiro nessa etapa da vacinação, apontou que a quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, administrada em pessoas com mais de 60 anos, aumentou em três vezes mais a resistência a formas graves do que em pessoas da mesma faixa etária vacinadas com três doses ou uma dose de reforço. O Ministério da Saúde já sinalizou a intenção de incluir as crianças de até quatro anos no Programa Nacional de Imunização quando, é claro, houver vacinas aprovadas pela Anvisa. A Pfizer já entrou com um pedido nos Estados Unidos. Sem possibilidade de se vacinarem até o momento, as crianças de zero a quatro anos, pelas estatísticas, estão mais vulneráveis às formas graves da Covid-19. Elas se tornam ainda mais suscetíveis diante do aumento da taxa de transmissão por causa da variante Ômicron. O vírus matou quatro vezes mais crianças nessa faixa etária, na comparação com as acima de cinco anos. O Ministério da Saúde já planeja incluir o grupo no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid quando houver imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Pfizer-BioNTech já pediu autorização de uso emergencial da vacina em crianças de seis meses a quatro anos de idade nos Estados Unidos. A expectativa é que o pedido no Brasil seja feito depois que a agência americana dera o aval. A estimativa é que a ampliação do uso da Coronavac para crianças de três a cinco anos saia mais rápido com a reanálise pela Anvisa em março. Isso porque o processo já ocorre na agência, que apenas aguarda dados adicionais dos estudos realizados no Chile. A variante Ômicron mais transmissível tem impactado nesse público infantil, que não foi priorizado na campanha de vacinação. De acordo com as secretarias de Estado de Saúde, uma em cada quatro unidades da federação está com níveis críticos de ocupação das UTIs pediátricas. O Distrito Federal, por exemplo, iniciou o mês de fevereiro com 100% da taxa de ocupação dos leitos infantis. Enquanto a vacina não chega para a faixa etária de zero a quatro anos, A forma de proteger essas crianças é com medida preventiva, como a higienização das mãos com álcool em gel e o uso de máscara. E veja a seguir, líder americano envia militares à Polônia para proteger membros da OTAN. E ainda, Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus leva doações para famílias de Franco da Rocha. Em instantes, até já! Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Neste domingo, a Guarda Costeira americana resgatou 18 pessoas que ficaram presas em um enorme bloco de gelo em um lago, em Ohio, nos Estados Unidos. O grupo estava explorando a região do lago congelado, utilizando veículos de neve, quando o bloco se separou da ilha. Uma tripulação de helicóptero da Guarda Costeira americana foi a primeira a localizar o grupo encalhado e iniciou as operações de resgate. Felizmente, ninguém ficou ferido ou precisou de atendimento médico. O presidente americano Joe Biden enviou militares à Polônia para proteger os membros da OTAN. A medida acontece no momento em que diplomatas trabalham duro para tentar convencer a Rússia de retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. Ao desembarcar na Casa Branca neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não vai especular sobre o envio de mais tropas para o leste europeu. Questionado por repórteres sobre a aproximação da Rússia com a China, o democrata disse que não há nenhuma novidade nisso. Mais cedo, mais soldados americanos desembarcaram na Polônia para proteger os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos deslocaram 3 mil militares para a Europa, mas reiteram que não enviaram as tropas para iniciar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, diplomatas trabalham arduamente para tentar persuadir Moscou a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin nega qualquer intenção de invadir o país vizinho e afirma que só quer garantir sua segurança. Em entrevista ao canal de televisão ARD, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que Berlim está preparada para enviar tropas extras para os estados bálticos. O substituto de Angela Merkel vai visitar Washington para conversar com Biden e esclarecer dúvidas sobre a posição da Alemanha sobre a crise ucraniana. No centro da questão está o gasoduto Nord Stream 2, que traria gás russo barato para os alemães. Scholz mudou a posição adotada de início e agora aceita que o projeto seja cancelado, caso a Rússia invada a Ucrânia. Ao menos cinco soldados no Paquistão morreram por disparos do país vizinho, Afeganistão. Os talibãs já assumiram o ataque. O ataque reivindicado por talibãs paquistaneses aconteceu no distrito de Qurã, na fronteira entre os países. A situação não é boa. Depois da explosão, há verificações rigorosas em todos os lugares. Estamos sentados aqui para conseguir pão e manteiga para nossos filhos. Não há nada no mercado. As pessoas não saem por medo. Islamabad condenou com firmeza o uso do território afegão por parte de terroristas e acrescentou que está disposto a defender seu território. O grupo que assumiu o ataque, conhecido como TTP, parece animado com o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão e aumentou as ofensivas desde que uma trégua acordada com o governo paquistanês chegou ao fim no ano passado. Os talibãs operam em grupos separados no Afeganistão e no Paquistão, mas estão unidos por uma ideologia comum. As negociações sobre um programa nuclear do Irã devem recomeçar amanhã. O objetivo é retomar o acordo de 2015 que se perdeu após a saída dos Estados Unidos do pacto. Em um comunicado, a União Europeia, que está encarregada de coordenar o processo, informou que os participantes vão continuar as discussões após consultas nas capitais com os respectivos governos. Os negociadores deixaram as conversas no final de janeiro, pedindo que decisões políticas sejam tomadas após os avanços alcançados. Desde o ano passado, os países signatários do Acordo Nuclear de 2015 mantêm negociações para tentar retomar o pacto com a participação indireta dos Estados Unidos. Após meses de estagnação, houve nas últimas semanas avanços na recuperação do pacto. Nele, o Irã se compromete a limitar de forma drástica suas atividades nucleares, em troca do levantamento das sanções internacionais que pesam contra o país. Em 2018, durante o governo de Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do pacto. Isso levou o Irã a deixar progressivamente de cumprir suas obrigações. Os bloqueios econômicos dos Estados Unidos contra Cuba completam 60 anos nesta segunda-feira. A ilha tem enfrentado uma grave crise econômica. Ao completar 60 anos, o embargo dos Estados Unidos contra Cuba se tornou endêmico, uma realidade com a qual os habitantes da ilha se acostumaram e não têm esperança de suspensão ou flexibilização em um futuro próximo. A entrada em vigor do bloqueio, em 7 de fevereiro de 1962, foi parte de uma espiral de um confronto que atingiu o ápice na crise dos mísseis, em outubro do mesmo ano, que deixou o mundo à beira da guerra nuclear. As sanções surgiram como instrumento dessa guerra, mas nunca conseguiram concessões de Havana, empenhada em ser comunista no nariz do império, como afirmava Fidel Castro. Mesmo que muito tenha mudado desde então, Cuba ainda tem na Rússia um apoio importante. China, Vietnã e um número crescente de governos de esquerda na América Latina também se colocam ao lado do governo comunista. Atualmente, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos determinam o endurecimento ou a flexibilização do cerco. Barack Obama foi o presidente que mais estimulou o relaxamento, enquanto ninguém impressionou tanto pelo aumento das sanções como Donald Trump, com 243 medidas adicionais. Apesar das promessas de campanha, o atual presidente Joe Biden ainda não amenizou o bloqueio. Em janeiro, o líder cubano Miguel Dias Canel pediu mais uma vez à população uma resistência criativa para vencer o embargo. O apelo foi feito no momento em que o país enfrenta a pior crise econômica em 30 anos, com uma inflação galopante de 70% e uma forte queda da qualidade de vida, além da escassez de alimentos e remédios. Defensores do governo culpam o bloqueio pelos problemas da ilha, mas críticos acusam o regime de tentar acobertar a ineficiência da administração e os problemas estruturais da economia. Uma pesquisa realizada por uma associação educacional americana mostrou que a pandemia de covid-19 agravou a falta de professores nos Estados Unidos. A pandemia de covid-19, aliada a outros fatores, como baixos salários e casos de violência frequentes nas últimas décadas, tem provocado um aumento no número de professores que deixam os cargos nos Estados Unidos. Uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Faculdades para a Formação de Professores mostrou que o esvaziamento começa na formação docente. Entre outono de 2020 e 2021, cerca de 20% das instituições relataram que a crise sanitária levou a um declínio de pelo menos 11% nas novas matrículas de graduação. Para matrículas de pós-graduação, cerca de 13% das instituições pesquisadas viram reduções acentuadas no número de novos alunos. A expectativa é que a pandemia pode agravar ainda mais os números em áreas rurais, onde os declínios mais acentuados foram registrados. Segundo a Associação de Formação de Professores, a educação americana já está em perigo. E se esta questão não for levada a sério, os estudantes do país enfrentarão um dilema educacional no futuro. O Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus esteve em Franco da Rocha neste fim de semana para levar doações para as famílias atingidas pelas chuvas. O município foi um dos mais afetados no estado de São Paulo. De porta em porta. Assim, cestas básicas com alimentos, itens de higiene e roupas foram entregues a famílias atingidas pelas chuvas em Franco da Rocha. Carretas e carros de passeio com cestas arrecadadas pelo Ministério Mulheres que Vencem em unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus também foram posicionados em lugares estratégicos da região para doação de itens essenciais na vida de quem perdeu muito nos últimos dias. O município foi devastado por fortes tempestades. Em 30 de janeiro, um deslizamento de terra no Parque Paulista deixou 18 mortos. Segundo a Prefeitura, 180 imóveis foram interditados. Muitas famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Centenas de pessoas foram atendidas na ação social realizada no último sábado. Mas, muito além do apoio material, o grupo levou assistência espiritual para os moradores de Franco da Rocha. O Ministério Mulheres que Vencem tem como objetivo buscar a edificação do corpo de Cristo, despertando o público feminino para viver a vontade de Deus, além de desenvolver autoestima, curar feridas emocionais, resgatar os princípios da família e valorizar a fé e a confiança em Deus. Em todo o país, há mais de 120 mil mulheres cadastradas no grupo. Ao todo, 844 cidades são atendidas pelo Ministério. Na TV, o programa Mulheres que Vencem, apresentado pela diretora estadual do Ministério, a pastora Thais Benevente, é exibido aos sábados, às 10h20 da manhã, na RIT. Existe uma palavra no capítulo de número 2, versículo 4 e 5, presta atenção, ela diz assim, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para mais informações sobre o grupo, acesse E antes de encerrar, olha só que espetáculo ficou o céu em Recife nesta segunda-feira. Os tons de vermelho e rosa, como você vê aí na sua tela, tomaram conta do céu e chamaram a atenção de diversos moradores da região, que foram contemplados com essa visão linda. O fenômeno foi registrado nas primeiras horas do dia. Segundo os meteorologistas, é um efeito de ótica na tonalidade do céu, causado por conta do espelhamento dos raios solares. Muito lindo, né Dani? Imagens únicas e foi para quem não viu que a gente trouxe aqui. É isso aí. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Lembrando que daqui a pouquinho tem mais informações com a Juliana Dariva. Muito obrigada e uma boa tarde para você. Música